Luz do seu olhar, como um monte de luar Dos que me guiam, que eu fui Você, meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saibas que é só teu, meu verdadeiro amor Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro, que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto que eu, é tanta paixão Te amo, confundo do meu coração Eu juro Eu juro Vou te amar É tanto que eu, é tanto que eu, é tanta paixão